Oi, amores! Começando mais um vídeo pro nosso canal. Tá meio escudo, né, gente? Porque tá à noite, ó lá. Tá à noite. Tô com a porta aberta, gente, que eu tô esperando um lanche chegar. Ah, aqui tá melhor. Decidi começar mais um vídeo aqui pra vocês do nada, sabe? De noite. Dificilmente eu gravar à noite, né? Tô... ó, Cecília. É, vou gravar aqui, né? Pedir um lanche pra mim, mas pra Maria. Maria tá de férias, gente. Ela quase não sai pra lugar nenhum. E hoje ela tá comigo, né? Aí eu decidi gravar aqui, né, começar esse vídeo hoje pra vocês. Dar continuidade nele amanhã, tá bom? Então, quando o lanche chegar, vou mostrar pra vocês, tá bom? E é isso. Vamos começar mais um vídeo pro nosso canal. Chegou, ó. Pediu um pra mim, outro pra Maria. Só tá eu e ela, né? Pediu uma coca também, de um litro. Porque a gente não bebe muita coca. Aquela aqui. Ei! Tá banguelinha, gente. Ela deixa eu arrancar só esse dente. Esse outro, ela fez um escândalo, mas ele tá mole. Mostra aí! Mas ela vai ter que deixar arrancar, porque não tem outro jeito. Né, mãe? Isso aqui vai ser nossa janta, porque eu não quis fazer janta, sabe? E aí faz tempo que também a gente não come lanche. E aí, mãe? E aí, mãe? E aí, mãe? Eu vou falar pra vocês do canal da Ana Paula Felipe, mãe aos 17. Vou tá deixando aqui o primeiro link na descrição. Gente, ela é uma menina muito humilde, muito mesmo. Eu tava assistindo lá e eu já tô inscrita no canal dela. Ela tem duas filhinhas, que ela grava a rotina, né, com as filhinhas dela. Ela fala por que casou tão cedo, né, lá no canal dela. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque ela é muito guerreira. Né, só o marido dela trabalha, ela não trabalha. Então, ela decidiu gravar pra vocês. E graças a Deus, gente, eles vão sair do aluguel agora. E vocês também gostam, né, de videozinho de mudança e tal. E ela vai gravar tudo pro canal dela, além dela gravar a rotina dela. Gente, ela é tão humilde. Nossa, é difícil ver uma pessoa assim tão humilde no YouTube, sabe? Então, eu tô deixando o canal da Ana Paula aqui no primeiro link da descrição pra vocês irem lá. Não se esqueçam de se inscrever, tá bom? Pra ajudar ela. E falem o que veio por mim. A Cecília já tá dormindo. Olha só como ela tá gordinha, olha a papada. E hoje ela tá de macacãozinho. E eu ligo o ventilador porque ela é muito calorenta. Às vezes eu não ligo e a cabecinha dela fica molhadinha de suor, sabe? Eu coloco longe dela e ligo no fraco. Agora aqui só de madrugada. Bom dia, gente. Comecei a gravar ontem, né? Aí eu acabei comendo o lanche mais a Maria, acabei dormindo. Vou fazer um bolo agora. Primeira vez no liquidificador. Nunca usei, gente. Desde o dia que eu comprei. Aí eu vou fazer desse aqui mesmo, de massa pronta, ó. Que é o que a Maria mais gosta. E é isso. Tchau, tchau. 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 Um pé d'água Um pé d'água Aqui de madrugada E olha só, ainda tá nublado Tá vendo? Ainda tá bem nublado, ó Chuva, chuva Acordei com aqueles trovão, sabe assim Eu morro de meio de trovão, gente Meu Deus do céu, tô me demais E aí pegou, chovendo bastante Né E aí eu levantei assim Pra ver se não tava manhando nada dentro de casa Mas graças a Deus não tava Olha só, ainda tá nublado I need feel like you want me And I guess in the way you do All my breath on revel in emotions I need some space to think this through Call me all night long Try to give you hints in the heart I need some space to think it's hard to see Right on the land on Losing it on useless thing Limpei a sala Limpei o guarda-maria também Mas passei só esse aqui, ó Passei nem água Muito cheirosinho E aí eu tirei o carpete Tava bastante sujo Não coloco nenhum paninho ali, gente Porque toda hora eu tô abrindo essa porta Sabe? Qualquer coisa Pra jogar um lixo lá fora Qualquer coisa Eu tenho que abrir essa porta Toda hora Aí eu prefiro não deixar Eu só tô colocando à noite Pra não entrar nenhum bichinho, sabe? Pra dentro de casa Mas de dia eu não deixo não Limpei o quarto da Maria também Agora eu vou arrumar essa bagunça aqui Da minha cozinha Meu quarto eu não vou arrumar agora Que as meninas estão dormindo Gente, olha só o bolo Já ficou pronto Deve estar uma delícia Acho que eu vou comer Então é isso Aqui já tá pronto, né? Agora eu vou limpar Aqui a cozinha Aqui nós vamos Aqui nós vamos Aqui nós vamos Aqui nós vamos Tries hard Mas você quer ser meu amigo Não tem lugar Não tem lugar Não tem lugar Não tem lugar Aqui nós vamos Aqui nós vamos Aqui nós vamos Come a bluff Eu vou ser aqui Até o final I'm the one you ride I'm the one you ride to If you don't wanna change Ain't no place to hide Ain't no one to run to If you don't wanna change I can't help you out 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 Here we go, here we go again Time is up and I'm calling up my friends Ain't no wonder why Ain't no wonder why I'm the one you ride to Here we go, here we go, here we go again Call me up and you wanna be my friend I'm the one you ride I'm the one you ride to If you don't wanna change Ain't no place to hide Ain't no wonder why I'm the one you ride to If you don't wanna change I can't help you out 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 Que ela tá só mamando Faz de dia que ela não toma mamadeira E aí agora eu vou dar o peito pra ela Ela acabou de tomar banho Aí eu coloquei esse macacãozinho nela Olha como tá lindinha Já tá servindo as roupinhas dela Que ela ganhou maior Olha só Aí eu dei o peito pra ela Pra ver se ela fica quietinha Não, mãe Ela é muito difícil ir Olha só, dois meizinhos, gente Gordinha, gordinha Já tá servindo as roupinhas Né, mamãe? Agora ela tá aqui no sofá porque eu vou arrumar minha cama Gente, o outro pacote da Shein Que eu falei pra vocês Da campanha que eu fechei parceria com eles Que ainda não tinha chegado, chegou E aí, gente, eu tomei aqui um banho Pra mim poder, que eu tava limpando casa Pra mim poder mostrar pra vocês Vou mostrar tudo aqui pra vocês Eu pra mim queria vir mais dois pacotes Mas veio tudo dentro de um pacote só O que faltava Olha só Graças a Deus Mais uma vez Eu quero agradecer a Shein Pela parceria, tá bom? Muito, muito obrigado Louvado seja Deus, sabe? E eu tento, assim, fazer o máximo Na minha divulgação, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês O que foi que eu escolhi Lembrando, gente Naquela última vez eu falei pra vocês Eles pediram pra gente escolher Entendeu? Pra mim escolher Então, gente Assim, mãe Pensa só mais nos filhos, né? Eu peguei esse sapato aqui, ó Porque eu já tirei dentro do sato Porque eu sou Eu sou curiosa Eu queria olhar Peguei esse sapato aqui pro Felipe E vocês lembram que eu tinha pegado um outro Pro Felipe, né? Mas eu peguei dois Porque como vai começar as aulas de novo, né? Pra ter vários sapatos, assim Pra ele poder estar indo pra escola Olha, gente, que sapato lindo esse Ó E ele é muito leve Muito levinho esse sapato Eu tô pegando, gente O número do Felipe exato, sabe? Assim, fica bem injustinho no pé dele A minha mãe disse que Quando eu fechar a parceria de novo Não é pra eu me pegar tão pequeno, assim Justo no pé, sabe? Porque senão vai perder rapidinho E pra mim sempre pegar um número a mais, né? Porque, como ela fala É umas coisas que É pra dar pra eles usar muito tempo, né? Porque é umas coisas muito boas Ó, vem tudo bem embaladinho Aí eu peguei esse sapato aqui Pro Felipe Ele é de cadastro aqui E tem esse negócio aqui, ó Do lado Muito, muito, muito bonito ele O Felipe ainda não viu O outro eu mandei lá pra roça, né? Que às vezes ele quer sair Lá com os avós dele Aí eu mandei O outro sapato Aí, gente, veio essa sandalinha aqui Que eu peguei pra Maria Vitória Uma sandalinha preta, gente Olha que lindeza Olha que coisa mais linda Olha Ela escolheu uma clarinha Que é aquela que eu mostrei pra vocês Quando veio aquele pacote E essa daqui, gente Foi eu que escolhi Porque eu acho preto lindo Eu acho que dá pra sair com qualquer roupa, né? Qualquer cor de roupa Muito, muito linda Olha o detalhezinho, olha As coisas da Shein É muito linda Muito linda A Marina não colocou o pezinho nela Olha só que lindeza Muito linda Linda demais Peguei essa sandalinha pra ela Né? Agora eu vou mostrar aqui as outras coisas Aí, gente Esse pacotinho aqui, ó Eu peguei O macacão Que eu achei que eu ia gostar, né? Que ia servir pra mim Só que eu não gostei Por quê? Porque, gente Eu não gosto de roupa muito folgada Eu sei que vocês vão falar Carla, mas É bonito pra poder sair Eu não gosto Então, querido, esse dia Eu acho que eu vou dar ele Entendeu? Doar ele É pra alguém, né? Porque, assim, gente É... Eu não vou usar Vou mostrar aqui pra vocês Vou ficar aqui em pé Vou mostrar aqui pra vocês Como que é Como que é Olha Ele é... Ele é... Fica muito folgadão, sabe? Então Eu não gostei muito Por causa dessas pernas aqui dele Parece uma saia, sabe? A Maria aqui, gente Olha só Mas ele é lindo Sabe? Ele é lindo demais Bota aí no pé Pra mamãe ver Bota Olha, ele é lindo Mas eu não gosto muito, gente De roupa assim E aí Na hora que A minha mãe tava aqui Comigo Aí na hora que a mãe Deu, mãe, falou assim Tô certeza que esse daí Tu não vai usar Porque ele é muito folgado Nas pernas Sim, eu acho ele muito folgado Ele é tipo um assaio, gente Mas ele não é um assaio, ó Ele é muito folgado Então eu vou Doar ele Né? Mas ele é lindo Como eu já apresentei Duas pessoas Quando veio Dar aqueles outros pacotes Acho que esse daqui Eu vou dar pra minha irmã Que eu não dei nada pra ela Então acho que eu vou dar pra ela Pra minha irmã Aí, gente Veio essa roupa aqui Minha mãe Acesse a roupa linda Linda mesmo Que é pro Felipe, gente Veio aquela sandália Pra Maria E veio essa roupa aqui Pro Felipe, gente Olha só A roupa da Shein Olha só Olha só Que coisa mais linda Aqui é elástico O pano, gente É maravilhoso Eu pedi no tamanho 10 anos Tá vendo? Pedi no tamanho 10 anos E ele é tipo assim Um degradê, né, gente Coisa mais linda do mundo Gente, eu nunca imaginei Que meus filhos Eu lembro quando eu não tinha Dinheiro nem pra comprar Nem pra comprar assim Nada com meus filhos, sabe? E hoje em dia eu fecho parceria Que eu não gasto nada Só apenas divulgando Né? A loja aqui E olha só Mãe, ficou lindo Ficou lindo a filha Olha só Hoje em dia meus filhos Têm tanta coisa, né, gente Graças a Deus E a camisa Olha só que camisa bonita, gente O paninho Muito bom Muito bom mesmo Ele não vai experimentar Porque, né Ele não tá aqui Ele tá pra roça ainda Olha só Aí eu decidi mostrar tudo pra vocês Logo nesse vídeo Aí, gente Veio isso daqui Que eu acho Que é o tapete Que eu pedi pro quarto dele Porque eu tinha pedido Um rosa E um azul Só que o rosa não veio Que eu falei pra vocês Que era pra botar lá no quarto Um no quarto dele E o outro no quarto da Vitória Né? Olha só, gente Que lindo Que papete é esse Que eu vou botar no quarto do Felipe Olha só que lindo Olha Quando ele fechar de novo a parceria Eu vou pedir outro rosa Né? Que eu pedi um e não veio Vou pedir outro rosa Não sei se tava sem estoque lá, né Pra mim pôr no quarto da Maria Né? Olha só É uma passadeira Coisa mais linda do mundo Coisa mais linda, gente Muito, muito peludinho Muito, muito gostoso Eu amei Aí, gente Veio isso daqui Também No pacote Isso daqui, gente É uma manta De pôr no sofá Olha, gente É uma manta Grandona De cobrir o meu sofá Olha só Eu acho que meu sofá Fica muito exposto Olha que coisa mais linda, gente Maravilhoso Meu Deus Eu amei Olha Nossa Senhora Ela é bem grande, gente Ela é tipo de lã Olha só Ela é tipo de Muito grande Muito bonita Eu amei Aí, gente Veio também Isso daqui Ah, tá Esse daqui É o outro macacãozinho Que esse daqui Eu vou ficar pra mim Esse daqui Eu vou ficar pra mim Que eu amei ele Olha só Eu gosto de roupinha assim, ó Aqui não é tão apertadinho Mas também não é tão folgado, gente Eu não dou conta de usar E eu não imaginava Que era daquele jeito As alças dele É ajustável Tá vendo? E olha só Que bonitinho Esse daqui É meu, né Tem um elástico aqui E ele não é um jeans Ele é tipo um pano mesmo Aí ele vem esses botões aqui, ó As costas dele É assim Muito lindo Eu amei Eu amei demais, gente Olha só como ele é lindo Lindo, lindo Eu amei E Isso daqui, gente Que foi por último, né É uma roupinha pra Cecília, gente Que veio Eu escolhi umas três roupinhas pra Cecília Mas é só uma Não sei se é porque Não tem, né, gente Lá no estoque Quando a gente faz assim Porque faltou umas duas roupinhas Pra Cecília E também Um tapete rosa Gente Olha só que coisinha Já vai servir nela Já tô com medo até de ficar apertada De tão gordinha que ela tá, gente Tô com medo Eu vou lavar já pra mim Usar nela Porque eu pedi de zero a três meses Ela Agora Dia dois que ela fez dois meses Então eu não imaginava que ia ficar tão Olha só Olha só Que lindeza Aqui, gente É um É um bode Ó Tem uns botõezinhos aqui, ó É bode E aqui Olha só que coisa mais linda Da Cecília Isso aqui Eu acho que esses negócios que vem É tipo o laço de botar no cabelo, né? E é isso Muito lindo, né? Então, Shein Muito obrigada pela parceria Tá bom? Deus abençoe E vocês vão ver a gente vestida aí Ao longo dos vídeos, né? E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Tá bom, gente? Não se esqueça De curtir Se vocês gostaram Me segue lá pelo Instagram Tô divulgando um monte de coisa Lá nos stories Tá bom? E se você quer fechar a parceria Pro seu canal Pra mim tá divulgando aqui É lá pelo Instagram também Tá bom? Um grande beijo, meus amores E até o próximo vídeo